Liberdade pra viver Faço tudo pra viver Chega Sentimento paranoico é demais Vou buscar a mim Liberdade pra viver Faço tudo pra viver Ele é leão Eu quero soar É mais águas de vador Ele é leão Ele é leão Eu quero soar É mais águas de vador Ele é santa Eu não sei o que eu sou Toda vez que eu tô tentando entender Ela já não me ama, ela já não me vê, que eu não me despeguei Pra me avançar, eu já vou ir embora, eu devia agora, eu que te aturei Pra você não põe nada, eu digo que nem eu, pra quem caroco corra A vontade de ser tudo e vai ganhar a dor, eu sempre vou viver, porque eu creio que eu não me ama, eu te aturei, que eu não me ama, eu te aturei Pra você não me ama, eu te aturei, que eu não me ama, eu te aturei Eu já não me ama, ela já não me vê, que eu não me despeguei